Deixe suas vassouras em ordem com esse suporte que você vai aprender a fazer no efeito balarote. Não é muito difícil transformar a área de serviço em área da bagunça, ainda mais se você deixar suas vassouras e rodos encostados na parede. Com esse suporte para vassouras, não tem erro. Elas ficam penduradas direitinho e de um jeito bem prático. Antes de mais nada, eu convido você para se inscrever aqui no nosso canal e acionar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade que a gente posta aqui toda semana. Agora sim, vamos ao nosso suporte de vassouras. E você só vai precisar de tubo de PVC, parafusos e uma ripinha de madeira como essa aqui. Essas ferramentas, eu já vou te mostrar como é que você vai utilizar. Bora começar? O cano de PVC que você vai escolher é o de 25 milímetros. É ele que vai dar certinho para segurar o cabo de vassoura padrão. E agora eu vou dividir aqui, ó, três pedaços de 4 centímetros cada um. E vou fazer o corte usando uma serra-arco. E uma morsa para me ajudar aqui a segurar o cano. Com as pecinhas cortadas, agora a gente precisa abrir o vão por onde a gente vai encaixar o cabo da vassoura. Para isso, você vai fazer da seguinte forma. Traça uma linha reta. Agora, você vai medir 2 centímetros dessa forma, ó. Aqui da pontinha da linha até aqui. Nesse cantinho, eu vou traçar outra linha reta. Vai fazer esse mesmo desenho, essa mesma marcação, em todas as suas pecinhas. Agora, para fazer esses cortezinhos aqui, eu vou usar uma esmerilhadeira. Mas, em casa, se você não tiver uma, você pode usar a serra-arco tranquilamente. Prendi aqui na morsinha para ficar bem firme. Vou colocar luvas de proteção. Fazer o corte. E, ó, Todos vão ficar assim. Agora, a gente vai lixar para tirar a rebarbinha que fica. E você vai medir para saber onde é exatamente o centro, para a gente poder fazer o furo onde a gente vai prender na madeira. E aí, como eu tenho 4 centímetros, marco aqui no 2 centímetros, todas as pecinhas, bem no alto. E aí, ó, eu vou vir aqui, ó, marcar a ripa. Ó, ó, ela tem aqui 36, então, eu vou dividir aqui no 9, 18, que é o centro, e 27. Bom, agora eu já tenho aqui onde eu preciso fazer o furo para colocar as pecinhas. Esse vai ser um pré-furo, tá? Vou furar bem pouquinho, porque depois eu venho com o parafuso, para ter certeza que o parafuso vai ficar firme. Agora eu vou furar aqui do lado, para a gente fixar lá na parede. Fixado na parede, agora é só colocar as suas vassouras. E o meu, ó, eu pintei e achei que ficou bem charmoso. E aí, não é bem melhor deixar as suas vassouras bem organizadinhas assim? E você também pode pintar o suporte, como eu fiz com esse aqui, ó, para combinar melhor com a sua área de serviço. Agora, compartilhe esse vídeo com a sua madrinha, que guarda a vassoura atrás da porta. Também curta e comente aqui embaixo, deixando a sua sugestão. Aqui estão os itens que você vai precisar para fazer esse suporte de vassouras. Para acessar a lista completa, com links para conhecer melhor os produtos, é só conferir na descrição do vídeo. E caso você tenha poucas vassouras, ou não esteja afim de fazer um suporte como esse aqui, você também vai encontrar, ó, esse suporte para vassoura autoadesivo. E o link para ele também está aqui na descrição do vídeo. A gente se vê no próximo Efeito Balarote. E até a próxima Efeito Balarote. Tchau!